Pera aí, antes eu tu... Ah, que f*** 3, 2, 1, dá play Continue Continue E aí, tem que dar o start Fique tenso, tá merda Ah, deixa eu abrir o... Já deixa eu abrir o bagulho Ó, no dia 2 a gente vai comprar patins, hein Vou colocar isso aqui no bloco, não Hello 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 O primeiro bagulho é, é quando a gente muda de ilha, né? É, agora é o eixo em cima de ele É, vamos ver quando eu quero terminar a primeira categoria só de... Posso abrir Hello Eu quero terminar a primeira ainda em vinte e seis minutos Deixa eu ver o que que... quando que eu ganho Hello Acho que não importa muito quando que você passa pro próximo bagulho, o que importa é o tempo final, né? Hello Ah, mas eu só vou ver, né? Pra... que das vezes a gente pode reaproveitar O que que é isso? Oh, oh, puta Hello É, ele clica... Ele... ele passa pra próxima categoria quando ele... clica em start de novo Já pega o dinheiro... já fica na mesa do cara colado Ah, não, espalha, clique 3, 2, 1, espalha, clique Boa Primeiro dia a gente não compra nada Que a gente não tem dinheiro pra carão Não, é... Segundo dia a gente vai comprar patins Hello Só uma pergunta aí, você foi banhendo antes, né? Hello Ah, eu não tô escutando o jogo, então eu não posso depender do som, tem que ser visual Limonada lá embaixo, já viu o que o cara quer no meio Já viu o cara quer lá em cima Boa, boa, boa Já manda o cara lá pra lá Já fez o seu ventinho, já limpa a mesa, já manda o cara Boa, 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 vamos time Mata ele, mata ele Boa, 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 boa Hello Cretado Já manda o cafezinho gelado Sim, eu sei que é chave Ah, mas foda-se Só veio do cara, vai ver Eu vou ter que ser o computador, limonada Tem que ver quanto de dinheiro a gente tem aqui Ah, mas... Hello Eu acho que eu... Vai em cima, vai em cima Ah, Lucas, no final disso aí você vai ter que comprar uma patinzinha Aguenta algum segundo, já volta Hello 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 Vortei, vortei. Capelo pra cá. Essa é a mais importante. Dê a recordinha. Agora fica lá. Vambora Steel. Quer terminar de comer não? Vamos ver da noite. Teus filhos você não tem filho não? Boa, boa, boa. Patins, patins, patins. Já vai no catálogo. Patins, patins. Vem aqui, vem aqui. Vai, vai, vai. Boa, 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 boa. No dia 3, que é o que a gente tá jogando, a gente vai comprar carlão. É pra gente comprar carlão. Tem que comprar carlão. Não, reiniciar não. Hello. O carlão, se eu não me engano, é 200 segundos no caralho. Hello. Não, acho que é 270. Eu não sei quanto dinheiro a gente tem. Olha o cara lá embaixo pedindo. Eu não sei. Boa, 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 boa. Oi? Hello. Eu não cheguei atrás da tipo para ver quantos segundos é cadaมาga. Há em cima lá em cima. em cima na em baixo 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 do bobo 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 lá embaixo na linha nunca o bobo o sorvete o bobo já manda o caralho manda o caralho boa a mulher vai pedir o bobo pego dinheiro depois o bobo pego dinheiro depois o café lá embaixo vai dar tempo bom faz criança eu vou a peda o dinheiro e agora 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 vamos 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 rir vamos rir vamos rir catálogo 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 Boa! 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 Pô, será que eu poderia usar uns atalhos no teclado? Tipo, aqui tem que colocar um botão na tela, né? Tipo, você identifica exatamente onde fica o pixel do catálogo, essas paradas, você só aperta botão em vez de mexer o mouse. Eu li as regras duas vezes, só tem que dizer que o cursor tem que aparecer o tempo todo e tem que ter som em vídeo, a run inteira. E o tempo, né? O que é que dia é hoje? Depois do Carlão é dia... 2? Não, não. Só vamos comprar no dia 5 e a gente vai comprar patinhos 2. Ou se a gente tiver dinheiro, né? O patinhos 2 é quanto? Eu vou ver aqui, eu vou pesquisar aqui quantos são patinhos 2. Muita tela. Deixa eu ver... Patinho 2... 5... Eu não sei quanto custa o patinho 2. Patinho 2 só... Patinho 2 só... Patinho 2 também é 17ундenth... Nadar se tiver três-ent shuts, para a gente conseguir se � resinrs 2. Não, não... Não temos não, o cavolo a gente comprou o carro... Atinho, 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 atinho! Ó, vai pedir lá em cima, hein! Takai! Boa, boa. Nossa, tá indo perfeito, caralho. Vai lá embaixo, vai lá embaixo, já vai lá embaixo. Joguei pro dinheiro lá em cima. Boa. Tem pra lá, ó o cara do meio. Boa, boa, boa. Pega o sorvetinho e já tem de cara lá de cima. Boa, já tem de cara lá de baixo. Boa, o cara tá jogando fino. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É só um dólar a manhã de gorjeta. Eu acho, eu espero. Puto que pariu. Você entregou embaixo primeiro, você entregou embaixo primeiro. Não, é, vai, vai, vai. Se tiver prevenção é. Continua, não, 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 não tem dinheiro, não tem dinheiro. Volta, 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 volta. É, o dia 5 que o cara compra. O cara não. É, o cara do meio já vai pedir. Boa, caralho, boa, vamos ver caralho. Caralho, você não quer ir pra rua não, né caralho. Caralho, vou, 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 vamos time, vamos time. E aí, qual é a mesa? Ó, o cara vai em cima pedir Boa O cara embaixo vai pedir Boa, boa, boa Cargão, tá demorando, cargão Cargão, eu tô limpando a mesa, atendendo, entregando comida Levando os caras pra mesa Tô fazendo tudo isso e não consegue fazer o meu trabalho, cargão É só fazer chá, cargão Chá já tá pronto Hello Hello Boa, 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 boa Hello 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 Ah, não dá hora nessa cama Hello 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 Hoje vai ter pra aqui uns dois, hein Hello Boa, cargão, cargão, cargão Cargão, sete dólares, cargão O que a gente tá virando? Como que a gente vai ganhar aquela lanchonetezinha de McDonald's lá, cara? O que é isso? Boa, cargão, tem um filho pra eu não tá... Patinho dois, patinho dois Patinho dois Vamos, 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 volta, volta Boa, 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 boa Ó, o próximo item da lista é Rádios e Múlti É baratinho, então a gente consegue comprar já Hello É nas decorações Não, é na TV, na TV Hello Atende cara do mês Atende cara do mês, já atende cara lá Eu vou lá Entrega comida, atende cara lá Não, entrega, atende cara lá Não, não escuta não Agora, vai atende cara lá de cima Hello Limpa a mesa, boa, 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 boa Entrega sopa, já manda cara lá pra baixo Pega o bolo Leva Atende cara lá de baixo Hello Boa, manda pinguina lá pra lá O cara do canto lá vai pedir Hello Boa, 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 boa Manhã do meio tá pedindo Vamos na violão se não tá lá Hello Cacetas Vamo A gente só tem que jogar duas horas Por que Tem que poder pausar esse negócio Abaixo pedindo Gananciou sempre Coloca aqui o dinheiro Coloca aqui o dinheiro pra mim Então, cai lá Olha o cara no meio Já limpa a mesa E atende cara lá de cima Boa, já vai lá na janta Boa Atende cara lá de cima Leva a sopa Limpa a mesa Boa Pega comida com a mão suja de dinheiro Boa 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 Bye Carlo Só com a taudinha, olha como... Oa! Ah, ó... A gente tá em que dia? Dia 7, né? É, o dia... Dia 7, é... A gente vai comprar na próxima mesa 1 e pano de mesa. É... É... Tem uma boa, já tem esse cara lá debaixo. Boa, já fica... Já fica esperto no carvão, já fica esperto no carvão. Boa! Boa! Hello Emma! A tem que estar ali no meio! Anna! Lots of everything... a nossa bolinha lá em cima, já vim para a mesa, já vim para a mesa, atende o cara, boa 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 boa, vida de empreguete, vamos lá, atende lá em cima, embaixo agora, eu junte o dinheiro, faça a comida, e a comida fica esfriando, boa 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 boa, já leva o suco, atende o banho de baixo, vou 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 pega o hambúrguer vim para mesa pega o cachorro quente atende joga amanhã para baixo atende o mais de cima vou 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 atende o mais de baixo cafezinho cafezinho atende o mais do meio já pega soco atende o cara do canto o pano de mesa em mesa e pano de mesa Pano de mesa, pano de mesa, aí, 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 fodeu, fodeu-se, fodeu-se. Tá, agora a gente tem que comprar, a gente tem que comprar banco e pano de mesa que a gente não comprou. Tá, agora a gente tem que comprar banco e pano de mesa, aí, fodeu, 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 fodeu. Fodeu, 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 fodeu. Fodeu, 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 fodeu dinheiro, vou, 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 vai em cima, lá em cima, lá em cima, lá embaixo, comida, ó, tão pedindo, tão pedindo, pega o dinheiro, ó, minha lá embaixo vai pedir, vou, 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 só fica preparando meu sorvetinho, depois recorre o dinheiro, boa, ó, o bagulho que é banco e decoração, vai, 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 tem que dar, foca no banco, caralho, fodeu, nossa, pô, será que tem RNG nessa bosta? É, a gente talvez não vai ficar em primeiro lugar em cima, não, agora vai virar uma bola de neve, não, não, mas a gente tem que priorizar o que o cara, ó, porque a próxima coisa que o cara vai comprar, vai ser o patinho 3, só lá depois, só depois do dia, da que a gente trocar de índia, foda, o cara lá embaixo, o cara lá embaixo, o cara lá embaixo, o cara lá embaixo, o cara pedindo, boa, já manda lá em cima, ó, o cara lá em cima vai pedir, o cara do meio, brutality, ó, o cara lá embaixo, 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 ó, o cara no meio, ó, o cara lá embaixo, ó, vai, o cara no meio, vainy, ó, vai pra..." Só, olha, só mais tempo, até depois, antes de fazer a próxima. Du tú, doijo, é, faz para cima.. stresses ou determines o dinheiro, de mim no meio, desc sides ou não inter unnecessar, por meio, år, vou, 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 o salzub. suco, atende os cara, atende os cara, boa, atende lá em cima, atende a mulher, pego o sorvete, clico com a mesa, pego o suco, atende o boneco, clico com a mesa, mando os cara, atende o gorro, lá em cima, atende a mulher, tem que clicar, boa, e agora recolhe o dinheiro, é o, é o lençol que ele compra, ele só vai comprar patins 3 lá na outra terra, então compra o pano, 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 é na flor, volta, volta, agora re-economizar para patins, vamos para o avalanche, entende, quando, depois, oi, o jorjão, é no dia 2 da próxima ilha, lá em cima, sim, manda o fone, RNG, dinheiro, mulher lá em cima, pega as coisas, limpa a mesa, manda o boné, pega o dinheiro, atende lá em cima, dinheiro, manda as mulher, tem que atender os caras mais rápido, a mulher lá em volta, recorda o dinheiro, recorda o dinheiro, dinheiro, nossa senhora, fodeu, recorda o dinheiro lá da sopa, atende as minhas, meu deus, que que é sem RNG, cara, lá em cima, lá em cima, lá em cima, recorda o dinheiro, em para a mesa, atende os caras lá de baixo, cacetada, em para a mesa, em para a mesa, atende o cara de cima, manda o boné para lá, pega as comidas, atende o gorro, em cima, vai, boa, cacetezinho, lá em cima, recorda o dinheiro do cachorro quente, atende os caras lá de baixo, pega o dinheiro, minha, comida, atende o gorro, junta o dinheiro, boa, atende a mãe de rosa, alguém põe o dinheiro lá de cima, boa, manda os caras para lá, pega o dinheiro do boné, pega o dinheiro dos caras lá de baixo, boa, manda os caras para lá, pega o dinheiro lá de cima, boa, atende os caras de boné, os mulheres, atende a dona Maria, só pega a comida, fica lá na comida já, ono tem como wemprar o terceiro braço não, já, 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 cá, dinheiro, já, cá, dinheiro, vamos dona Maria, vamos dona Maria, tem que ter recronto, nada, Temos que economizar 500, vai próximo Certo, acerto Não estamos tão atrasados Não estamos tão atrasados Mano, teoria sim Deixa eu ver quanto tempo o cara faz a primeira ainda É, a gente está 40 segundos atrasado só É, café, café Atende a escada de baixo Todos O rádio, o Asimundo 92, acalma os caras Com a mesa, atende a escada de boné Atende a mãe do meio Com a mesa Pega a comida Atende a escada de verde Atende carne de verde Dinheiro Pega o sorvete, atende a mulher Pega o dinheiro da mesa Uma dos caras Pega o bolo Atende o boné lá em cima Caraca, isso aqui está perco Só que é um maníaco Pega o dinheiro Pega o dinheiro Pega o dinheiro Já foi, atende o dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Na mesa Pega o dinheiro da 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 mesa Atende a mãe do meio Dinheiro, 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 dinheiro De monte de cara comer Recorde o dinheiro lá de cima Escreve o dinheiro da esquerda Em cima de Eu vou terminar de comer, lá em cima eu vou terminar de comer. Ah não, foi do meio. Boa, boa, boa. Vai pedir lá embaixo, cara pedindo lá embaixo. Dinheiro de dinheiro lá em cima, dinheiro de dinheiro lá em cima. Caralho, meu cérebro vai ficar, eu nem tô jogando. Caralho, 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 caralho. Ah, o meio, o meio, o meio, o meio, o meio, o mesa mesmo. Ah, que eu falo. Você tá lá em cima, o bonézinho, o bonézinho, o bonézinho. Não quer entregar comida, não? Eu vou lá embaixo, lá embaixo, pera, 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 pera. Vem pra mesa, o cara de baixo, atende. Vem, 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 vem. Sopa? Café? E atende a Maria Rosália. Põe a entrega, a comida e depois pego o dinheiro. Agora eu vou comprar patins, hein? Patins 1. É, sem me dizer. Catálogo, já vai tá na primeira fase. Volta. Na verdade eu tá aqui nos três, né? Mas tudo fica... Vamo, vamo, vamo. Tomou só atrás do tempo, mas foda-se. Não, a gente consegue ter em segundo, se tá. Hello. 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 Agora é pra ser Carlão. Não. É Jorjão. Decoração 2. E o cara compra o tema da classe 20. Mas acho que não faz diferença. Compra só o Jorjão e a decoração 2. Se não me engano é o quadro do Davi 20. Lá em cima. Limpa a mesa. Atende as manhã de baixo. Atende as manhã de baixo. Já comente que atende a manhã do fim. Limpa a mesa. Hello. Atende os cabos. Lá em cima eu limpa a mesa, lá em cima eu limpa a mesa. A manhã pedindo. Lá em baixo. Caralho vai pedir lá em cima. A manhã vai terminar de comer lá em baixo. A manhã do cara. Boa. Lá em cima. Recorde o prato. É... Chamada. Vai terminar de comer o cachorro quente. Atende o cara. A pé. Recorde do meio, recorde do meio. Aqui. Lá em baixo. Tem uma tensão entre os bórders. Hello. Ao meio, 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 meio. Vamos cá. Pega o suco. Hello. Tem uma de comer, manda lá. Hello. Pega o dinheiro, atende lá em cima. Pega a sopa. Hello. Atende lá em cima. Atende lá em baixo. Hello. Você põe o dinheiro. Agora é só ficar no jorjão. No cargão. Vai ter que comprar o jorjão. Vai ter que comprar o jorjão. Se não der que comprar os dois, foca no jorj. É, decoração dois no caso. Porque a gente já tem o plano de mesa. Jorjão, jorjão, jorjão. Jorjão, jorjão. Decoração, decoração. Vai de planta, vai de planta, vai de planta. Volta, volta, volta. Já tem, já tem lá em cima. Já tem, boa. Agora tem que acostumar com o templombo. Atende esse cara lá de baixo. Já pega a comida. Atende esse cara do meio. Comida. Oi. Tá, deixa eu ver. Agora, agora vai ser... TV tá a limpa mesa lá em cima boa comida já comida limpa a mesa não limpa mesa atende a do meio atende lá embaixo limpa o bolo lá em cima boa manda o cara lá pra cima atende os cara lá do canto pego o dinheiro do sul boa em cima limpa a mesa limpa a mesa manda o cara pro meio pega o hotdog limpa a mesa atende o cara do meio pega a comida atende o cara de baixo limpa o hotdog limpa o caral pra cima pega a sopa limpa lá em baixo atende os cara lá de cima limpa a mesa do bumbu atende para lá debaixo vim para a mesa já pega a comida atende para lá debaixo pega as duas comidas joga para o meio, vim para o dinheiro atende a mulher boa agora é tv TV é na tv só jantar dinheiro agora tv depois da tv a gente vai para a decoração 3 e 4 no outro dia na tv volta volta só volta mais uma hora belai tabirinho atende lá em cima pega as comidas pega o dinheiro da mesa pega a sopa pega o dinheiro do canto atende a mulher atende a mulher café, manda o cara pra baixo cafezinho, cafezinho, já vai no cafezinho atende o cara do meio primeiro boa, atende lá pega o boa, pega o boa atende a mulher do canto primeiro, boa fat dog, vem pra mesa manda o cara lá pra baixo limpa o boa olha logo o porca atende o cara limpa lá em cima, limpa lá embaixo manda lá pra cima atende o boa 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 vai abrir, vai abrir vai abrir contigo hello a gente já comprou a tv né é decoração 3 e 4 hello 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 Atenção em cima Só recorreu o dinheiro Boa E agora são 3 e 4, florzinha E agora são 3 e 4, florzinha E agora são 3 e 4, florzinha Eu acho que sim Agora o próximo vai ser mesa 2 E agora é a mesa 2 E agora é a mesa 2 E em sequencia mesa 2 Mesa 2 Aqui está vindo muito bicho Aqui está vindo muito bicho E agora é a mesa 2 E agora é a mesa 2 E agora é isso Começando Herio Hello snap Tenho somewhere embaixo Tenho somewhere embaixo Me move on Meu Deus Tenho somewhere embaixo Hello Pega o meio, pega o meio, vem com o meio. Entrega o espinaco, atende lá embaixo. Vem com a mesa, atende o meio. Atende o meio. Pega o dinheiro lá de cima, pega o dinheiro lá de cima. Boa, manda os caras pra lá. Atende o boné azul. Boa. Pega o dinheiro do hambúrguer e atende os caras lá de cima. Atende os caras lá de baixo. Vem com a mesa. Boa. Pega o mexilhão, atende o boné lá de baixo. Vem com o sorvete. Boa. Projeito, atende o carro do meio. Cachorro quente. Vem com o dinheiro. Atende a moeda de pano. Vem com a mesa. Boa, boa, boa. Pega o dinheiro do cachorro quente. Pega o dinheiro. Vem com o dinheiro. Atende a moeda de pano. Boa, boa, boa. Hoje é... Já foi decoração 3... Mesa 2, mesa 2. Mesa 2 sim, a gente tem dinheiro sobrando. Mesa 2 é barato. Agora, no próximo dia, marcou, hein? Pega o dinheiro. Pega essa vista, que a gente tá concentrado. Pega o dinheiro. Sopa lá embaixo, atende lá em cima. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro lá de baixo. Pega o dinheiro do sorvete. Pega o dinheiro lá de baixo. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Eu vou falar para trás. Olá. Eu vou falar para cima. Embaixo. Com camisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanhã vai ser decoração 5 e 6, 5 e 6, é, é, no fim do expediente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Caralho Agora é pra comprar Mesa e banco, Lucas Tem que focar na mesa antes, né? Você tá tendo muito problema com mesa, né? Catal, catal. Mesa e banco, mesa e banco Caralho, como o cara consegue comprar No dia 10, comprar mesa e banco? O tema ajuda em alguma coisa? Aquela temática lá? Não sei. Bom, na próxima, nessa run, compra Qualquer tema lá. Muito mais. Hello. 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 O que é que mudou de ilha? Sim ou não? A gente não mudou de ilha ainda, né? Tem que ir lá em cima. No meio. Pega o dinheiro lá embaixo. Caralho. Muita coisa na tela. Tem que ir lá no meio, tem que ir lá embaixo. Sim, quem diria que admissar um restaurante com um funcionário só ia ser difícil. Atende o meio, atende o meio, atende lá embaixo. Pegou lá em cima. Atende o meizinho. Lá em cima. Pega o dinheiro. Agora é só pegar os pratos. A gente não saiu da saída ainda, né? Talvez a gente esteja adiantado. O cara só vai comprar a mesa 3 e o banco 2 no último dia da ilha. Então, o cara compra nesse dia as duas coisas. Comprou o banco, comprou o banco. Volta. Então, um dia adiantado. Só que um minuto atrasado. Um minuto atrasado. Um minuto atrasado. Até o dia sim, né? Porque... Eu não sei se o cara errou e esqueceu de comprar. Mas o cara... O cara só foi comprar o banco... O banco 2 e a mesa 3 no... No último dia da ilha. Eu acho que a gente não vai ver... Eu acho que eu recolho do cara. É meio foda quando a gente é a única pessoa competindo, né? É meio foda quando a gente é a única pessoa competindo, né? Boa, 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 boa. Atende o vencinho, não atende o vencinho. Hello. Agora... O cara só vai comprar banco 3. Que é a última coisa que falta. Hello. Não, a gente tem mesa 3. A gente tem banco 2. Não comprou o banco 3. Não puf, cara. Lá embaixo. Direito. A outra direita. Boa. Meio, 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 meio. Nossa, os caras tão... Tão... Nossa. Caraca, a gente não tá dando conta. Nossa, os caras mandam meio. Manda os caras pra mesa. Manda os caras pra mesa. E atender. Manda os caras pra baixo. Lá em cima, lá em cima. Boa. Atende o meio. Pega o dinheiro. Manda os caras pra mesa. Pega o dinheiro. Atende lá em cima. Manda os caras pra mesa. Atende lá embaixo, atende lá embaixo. Atende lá embaixo. Sérgio do Google. Atende todo mundo. Boa, não precisa juntar dinheiro, esquece o dinheiro. Atende lá em cima, atende lá em cima. Pelo dinheiro? Pô, mas eu acho meio injusto esse bagulho de Pidgey, meu louco. E assim... A ideia... É terminar o jogo mais rápido, não fazer mais pontos. Por que a Speedura? Banco? Mas você não tem dinheiro, é só no próximo. É no dia 2. Por que não... Por que a ideia é foda? Não, não, não é nem isso, é... É questão de, tipo, chegar uma hora que não adianta a pontuação. O que importa é o tempo, então você só tem que servir todo mundo, não importa a gorjeta. Você tem que fazer todo mundo comer rápido e vazar daí. Olá! Não sei ideia! Olá! Olá! Os catálogos é mesmo uma... bosta? Você recebe estrela todo dia? E não... e é uma estrela assim? Olá! 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 Speedrun? Bom, sei lá. Um dia a gente tenta essa estratégia. O mundo do speedrun vive disso. Olha embaixo, olha embaixo. É de variação de estratégias. Maldito LogB. Oh little girl obtained with larsic. Little girl bend, I just made you. Tonight! DJ! Thank you! Vamos valorizar seu trabalho. Ah, maldito gigante, vai tomar no cu o jogo de merda, compra banco. Sem graça, os caras me falam, todas minhas cartas boas nesse jogo. A cada oito meses eu falo, vamos ver como está esse jogo. Eu jogo três partidas e falo assim, continua a mesma bosta. Agora tem cirurgia demais, agora tem bandeira, tem herói, tem tudo nesse jogo. E as caras acabou que descobriu um gelo e agora nada funciona, tudo é ruim. Ah, mas também quando o Barbajerick entrou no jogo foi o top 10, assim, maiores crimes contra a humanidade, a pessoa que criou aquele negócio. Mano, esses herói são muito peluca aqui, esse cara atravessou a arena. Puta merda. Nossa, vai se poder. O bicho já é forte e natural. Ah, eu joguei 10 demais agora. Nossa, eu fui muito burro agora. Caralho, o cara jogou folha. Meu Deus, fodeu. Música Pura 羾 Fpage Oh, bom Música Que engraçado Tchau, 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 Tchau Tchau. Tem tempo com o Falco Sas depositada por Tchau, Ambiteta. Tchau, 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 Tchau Tchau Goth fallisz Chupa, filho da puta! Ganhei esse jogo! É morte súbita. Eu meti dois cemitérios com gelo. Ha! Portado. Manda choro. Sei lá. Não, é um desafio, acho que guerra de clube, um bagulho assim. E as torrentes e morte súbita? Alguém para as mesas. Olha os caras tudo esperando, Lucas. Olha o pinguim pro puta que pariu. Você tá fazendo a estratégia? Eu sou um gringo nesse jogo. Eu virei uma partida num come back inacreditável. Fudei, o cara jogou balão. Fia da puta. Eu não uso mago. Ah não, mago elétrico. Ah, que eu não posso usar. Porque essa batalha de bling aqui não deixa o Fidicard. Sim. Nada, já comprou tudo, já comprou tudo. Comprou sim. Deveria ter... O que falta comprar? Hello. O cara comprou? Hello. Pô, o protocolo é... Que acaba a decoração lá na outra ilha, antes da mesa 2. Hello. Depois do Marcão, lembra? Hello. 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 Eu espero que você tenha comprado. Se não, compre logo. Nem precisa comprar mesmo. Decoração só dá mais dinheiro ou deixa o Fidicard calmo? O que é que você faz? É um fudu. Esse negócio é burro. E aí, fudu. O cara tá usando X-Beast. O cara tá usando X-Beast. Hello. Hello. Ah, é dois anos. Hello. Hello. O cara tá usando X-Beast. Jogou uma merda. é que assim eu tô jogando desafio de coisa com o desafio de que é uma bosta você não pode repetir card eu tenho que comprar quatro decks com as cartas que você não usa eu tenho que usar as cartas muito bosta porra em blog só posso agora em um lugar e agora o cara tá me torturando você prefiro jogar o jogo que achou de pirou tô de pirou tudo os caras em cima você não me engano a gente acabou tudo sim que a gente não tá com a forma de decoração que a gente joga o tema lembra eu não sei como eu estou bem um gigante que eu tô com medo ali na hora que eu joga um gol e eu acho que você já tem que ver se tem a decoração falei que já comprou tudo cara volta 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 como assim era pirotécnica não morre para tronco olá tudo é tudo mas eu não acho que o tronco não mata mais nada com saudável que entrei um O Zé ajudando a cor, nossa, isso era a época boa. Nossa, que saudade daquela... Gostinho de empurro. Nossa, um bom corredor. Não tem do porco, era arena letária aquilo. Mas eu sou antigo, eu sou velha guarda. Caramba, essa pirotécnica dá muito dano. O dano que esse diabinho dá, caramba. Hello. 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 Ah, otário. O gelo agora dá dano na torre do rei. Ah, meu Deus, o tronco dá 70. Ah, tá. Ganhei, eu sou um deus desse jogo, pelo amor de Deus. Nossa, meu Deus. Não dá para jogar com esses meninos mortais. Fechar esse bloco de nota agora não faz diferença. Nossa, isso vai com você, Arron. Não, eu sou uma dieta aqui. No olho do rei. E aí... Tudo bem. Eu sou uma chave. Com uma força. Não sou deus. Não sei o que? Quê que você tem uma chave? O que você tem uma chave? O cara inventa coisas só pra ganhar dinheiro. O bagulho é baseado em dólar, não é? Ah não, pô, tá baratinho. R$ 550. Hum, quando seja tipo R$ 200. Olá, tchau. Você tá maluco? Você é maluco? Oi, eu tô jogando com um cara chamado Fora Bolsonaro. Não, não, não. Não, não. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Maldito, corredor. Hum, corredor. O cara jogou corredor na minha terra. Amanhã é bom. Não deu a jogar esse jogo todo. Cadê? O cara jogou a tornada pra tirar x1 do meu ex-arquê, meu ex-arquê. Ele me torra metade da tornada do cara. O tornado é nosso, tornado é meu ex-arquê. Não tem o monge do Bolsonaro, né? Não tem essa coisa? Não tem essa coisa? Não tem essa coisa? Não tem essa coisa? Não tem essa coisa que não tem! Pô, não pode mandar pro cara. Porque é chamado de Fora Bolsonaro não. Engraçado, cara. Filha da puta. Mas, por decidir ele... Nossa, cara, essas pirotécnicas são fortes. Mas, ai sim... Meu cara. Olha, é uma carta que custa 3 de dano, 3 de chubirubis e mata tudo, olha isso, um tiro dela atira metade da vida do tomado, e ela tem um dano global, quase, o gelinho, a melhor carta que eu sou do jogo, tronquinho para cancelar o barril do cara, otavo, já vamos dar o chorinho já. E aí, olha isso, olha pirotec, já matando tudo, o cara jogou o barril de goble, agora vou jogar o meu marbelo, olha, cadê o barril de goble? Nossa, a torre do cara está com 6 servidos, vou jogar o meu foguete, pode jogar o teu corredor, enquanto o meu foguete dá de dano, nossa, só isso? Vou matar o tronco então Hum, fora, Bolsonaro, perdeu Me saudades quando eu era ruim nesse jogo, não conseguia passar da arena 5 Não, pra mim, a primeira vez que eu fiquei troncado, meu final era assim, cara, nossa, me dava raiva, cara, porque às vezes eu, e era aquela época que você jogava, quanto mais você jogava, mais eu perdi, então você, tipo, voltava para a arena 3, mano, nossa, eu tô muito... Um bagulho assim, e eu usava que foi um deck muito ruim, cara, olha meu deck, estelete gigante, mago de gelo e mago normal O cara usava... O cara usava... O cara usava... O cara usava... Uma Valkyrie de que seria tudo Porque Valkyrie é a carta mais quebrada de toda a história desse jogo Nossa, eu entrei em uma partida normal, será que eu tenho medo ainda de jogar em uma partida normal com um deck troll? Vamos ver Vê como meu deck é, Lucas, eu tô usando 4 cotistas Não, só 3 Tronco, gelo e foguete Eu vou jogar um Spark, vou jogar um foguete Hihihihihi Nunca foi Nunca foi A carta mais forte que é um terapia dos esqueletos Nem com uma delete, com um zap, com um espírito de gelo, esqueleto, qualquer coisa você destruiu isso aí Neste... Next Day, porra Não existe cansaço... Cansaço é para os fracos Cansaço é para o Steam Plunk News Hihihihi Minha Tesla, nível 13, flitando o corredor dele, ó Hihihihi 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 Hãi Hihihihi TRABAJU Hãi Fácil Nisso Que isso Voltando, voltando para 2016 Nossa, lembra dos negros de perder? O leitor de Aguishir Nossa b, é... Cabana de Barbaron, e Cabana de Goblin o diabo é nossa do fornário na hora geralmente ela mais para ciclado é que nós quero fazer isso e que a canhão a segunda quando eu jogava corredor cara nossa eu era tão feliz jogando corredor até que um dia lançou a atualização e falam sete de cartas do meu 10 e o 10 só tem oito então a única cartão foi no quadro do corredor do resto foi tudo foi arqueira foi o ícone de gelo mega servo e não é mais o que eu usava oi 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 olha muito maneiro são raparizado não tava na prova em pé que matavam tudo o famoso de história pra mim, mano, o famoso... Não, eu não era pra me fazer merda, por quê? Nossa, eu nunca vi, não. Não, pra mim, eu lembro quando saiu o Barbar de Elite, cara, nossa. Que coisinha, cara, que caos, cara. Que caos. Mano, que caos foi o bagulho, cara. Nossa, eu tenho um deck... Nossa, Arqueiro Mágico. Eu tenho uns decks muito troll aqui. Nossa, tem deck que se expôs de Feitiço. Cara, tem um deck que se expôs de Foguete, vamos ver essa porra. Já comprou os temas. Acho que você fez errado, você deveria ter comprado o Sema tudo de uma vez só. Não, mas perde tempo, bobão. Pô, mas eu tô com um deck que é o único... Que é tudo espírito de hielo, esqueleto. Espírito de cruz. Não, eu vou ficar lançando foguetão. Foguetão, com 600 de dano. É, eu tô nem no cu. Porque o cara jogou uma carta aqui, eu nem lembro o que faz. O cara tem um monte de cara com escudo aqui, meu amigo. Não, um monte de gente com escudo. Não, eu tô com escudo. Então, eu tô com uma vez mais estranha, eu tô com escudo, assim. Não, eu tô com escudo com escudo. Eu tô com escudo. Nunca mais! Nunca mais eu vou recuperar! Golem? Não! Depois que eu comecei a jogar de Golem, eu não parei cara! Eu subi igual um... maldito! Melhor carta desse jogo! Ah! P.E.K.K.A tá no pau do meu golem! Ei! Mago Eletro e Foguete! E aí? O inferno vale mesmo pra P.E.K.A, o P.E.K.A. Só que você joga um exército de esqueleto e a P.E.K.A destrai e acaba teu luxo! Agora se eu jogo igual você joga um gol e não joga os exército de esqueleto... E aí? O meu gol continua bom! Chega! Chega o suficiente pra poder explodir daqueles patinhos de dano! Lucas, eu tô comendo cara com nex só de espíritos... Espelho e Foguete! Porque essas mosqu... Essas pirocudas aqui são muito fortes! Você tem que entender! Olha isso! Os personagens estão quebados! Os personagens espíritos! E ciclão de foguete eu tô ganhando cara! O cara tá com deck de corredor! Porco! Guarda! Porcos reais? Existe um porco falso? Tem porco normal? Tem porco normal? No fim das contas fica tipo... Mata sim! Mata sim! A bruxa mãe tem ataque lento pra cacete! Ela mata o esqueleto dos outros 15 esqueletos lá e mata a bruxa mãe! E aí? Tem porco de que você tem que matar a bruxa? É o que você tem que matar a bruxa? Ele vai ter essas marcas. A bruxa mãe tem que matar a bruxa? Nossa, o cara jogava a alquilha, a mosqueteira, a mago, puxava tudo, nem pesava o foguete, cara. O golem já dava dano de tudo. Nossa, que engraçado. Funcionar ele muito, funcionar ele é modesto. Ai, Deus do céu. O que é isso, esse espírito? Cadê que tem uma carta do jogo que foi retirada? O espírito de cura foi a única carta que foi retirada do jogo. E esses dias eu fui... Não, não, mas teve uma época que tinha curadora, espírito de cura e o... É, mas eu não sei por que tirar o espírito de cura. Eu acho que ninguém usava. Eu acho que ninguém usava e seria difícil de balancear, sabe? Ou os caras deixam inutilizado e os caras botam, tipo, o árvore mega quebrado. Então, no fim das contas, eu acho que eles podiam deixar só pra, tipo, foda-se. Agora eu vou expalmar foguete na torre do cara, tipo, em dois elixir. O cara jogou uma bruxa. Eu acabei de jogar um foguete lá, o cara vai jogar uma bruxa pra si mesmo. Ih, o cara jogou uma valquíria. Meu tronco leva metade das trocas do cara. Olha que saudade dessa cara. Agora jogou um tronco, mata as pirocudas dele e as pirocudas vão lá. Vamos lá, só falta mais 20 minutos, Lucas. 20 minutos e a gente oferece ela. Já dá espaço, espaço. Você trocou de índia? Ah, foi mal. Não tinha visto. Perdão. Perdão em meu erro. Nossa, qual será o tamanho dessa gravação? Não, mas o tamanho do arquivo. Nem pra gravar em 4K. Não é a perna importante. O que foi? O que foi? Também até o gerencial, o cara pediu um remaster. Um monte de gente com uma erguida. Aí se não... O jogo vai ser o mais difícil. Quem diria que Piggy Dinner teria esses desafios. Também são muito bons nesses jogos. Olha os caras pedindo lá. Lá no meio. Boa. Recordinha, recordinha. Você não precisa mais de dinheiro. Você só precisa fazer o mínimo do dinheiro. Tem mais desafio, cara? O desafio agora você não morre. Você pode ficar jogando infinito. Não tem aquele bagulho de troca de cartas, hein? Não, não é isso. Caralho! Meu torre não tá mais dentro do máximo. Quem? Filho da puta! Nossa, vai tomar no cu. Caralho! Vai se foder! Ah, não gostei disso aqui. Pera aí, eu acho que outro lá. Tem um bagulho de item mágica. Deixa eu ver qual que é piloto. Caralho! Eu tenho um livro de Epic. Será que vale a pena? Eu preciso de 40 golems. Será que 40 golems compensa gastar esse livro? Quanto custa esse livro? Eu tenho um só. Eu tenho um só. É, só que eu não tenho dinheiro. Então nem vou gastar. Se não vou dar no bagulho de um tendinho. É 100 mil por causa, porra. Eu tô com atualmente 8 porque eu tenho meu tronco. Nível 13. Ah, meu tronco tá nível 13, mano. Eu vou querer golems e eu vou oferecer tudo aqui. Vou oferecer... P.E.K.A. Vou oferecer revampo. Vou oferecer isso aqui. Vou oferecer príncipe. Eu vou fazer a casa Bahia, mano. O gerente tem uma luta. Vou oferecer guardas. Vou oferecer veneno. Príncipe. Príncipe da Treva. Nossa, vou encher o bloco aqui. Com 8 blocos. Vou oferecer bruxa de balão. Veneno. Burro de Barbaro. Com Burro de Esquerito. Não. Não quero bater de barbas. Eu quero do Ok. flip dragão. Nossa, mudaram a arte de Esquerito, gente. P... Meu deus inimigos, né abnorm Jade. Quer dizer que é que é essa cara. Caiu aqui. eu usei sete das minhas fichas de troca então eu coloquei sete propostas para mim que jogo bosta bom eu enchi o clã alguma coisa alguém tem que ver já me expulsa no clã não fez a boca para se fazer por que você não costa no chão e espera por isso aceto sexual microfilia mas é um jogo sobre homicídio é um jogo de homicídio é um jogo de homicídio é um jogo de gente se atirando um no outro crime e não é só de homicídio não não é grande é grande terrorista porque é grupo é organização tem um mercado ilegal é um jogo de armas que eu duvido que aquelas armas dos outros sejam é 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 O torneio tem que ter, no pitbag sempre foi questão de esculacho uns nos outros. Os pinguei o c***, o que é isso? Demite o... Manda os crocô me amarrar. Ah, é f***, né? Faz o que? Mas também, imagina... Call of Duty Nenê, o t***, que problema. Imagina se a Riot lêsse o chat do LoL. É click, click, é, é, é... Como que é o Gameplay de LoL? É click, 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 insulta racista, click, 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 click. Erra um click, bate na namorada. É isso. Não, namorada. Se você é jogador famoso, você vem namorado. Logo, você bate na namorada. O que é que é esse? Mas não... O que é que tem de errado esse jogo? A única coisa que tem de errado é que eu nem sei se é tão errado. Isso aí é crítica do elitismo no jogo. Por que que uma foca trabalha de cozinheiro e é tratada como um ser humano? E a outra foca ali, claramente igual a outra foca, trabalha como um circo de atração, como se fosse um bobo da corte. É uma coleção, está ruim, né? Sabe, né? Um jogo de homicídio, enfim. Má conduta. Mas eu entendo, né? É que te pega sempre tem coisa de punch ou sapo pros outros Pai, pai, pai Isso aí, você perde muito tempo abrindo o catálogo sete vezes Tem que abrir o catálogo de uma vez só, cara Senão dá merda Você perde uns 40 segundos nisso Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai desistir É que o bicho burro, o cara deu o clone contra minhas pirocudas Ele não sabe que o pirocudo dá dano em alho Não, até funciona né, o bicho pra jogar, sei lá Esse cara é burro Vou nem zoar não Vai que eu tô jogando no computador Alguma coisa assim, não sei quem tá jogando O serviço excelente Cê não fica esperando, ó Cê não fica esperando, ó Quanto tempo cê fica esperando na fila Esse pessoal conhece E aí, que tá jogando na fila Cê não fica emл Não, mas eu sou um deus nesse jogo. Um deus, nossa. Tô com pouco elixir. Bole. Agora eu só tenho que tirar isso pro diator. Hello. Hello. Fudeu. Fudeu. Fudeu nada, eu sou um deus. Uuuu. Vinte e dois minutos. Ai, ai, eu sou muito bom. Ô, mas por que você colocou o tema de pirata, mano? É o pior tema de tokens. Nossa, não dá pra ver nada. Meu gelinho... Nossa, meu deck tá muito pesado, mano. Tá 4.0 no meu deck que eu tomando assim. Domínio de cartas, o que é isso? ずつ anteriores... Eu não tenho um jeito. Queaucunz... Não, não. Você vai desfilar. Não, não. Não, não. Não, não. Você vai desfilar. Não, não. Eu vou desfilar. Eu só tenho que causar um quê? Deixa eu ver se eu vi certo. 145 mil de danos com o homem. Ah, coisa pouca, né? E eu só preciso acertar a torre da coroa 980 vezes. Nossa. Hummm. Hummm. Manjei. Hello. Hello. Manjei, manjei. Caraca, tem uns decks bem esquisitos aqui. Hello. Deck de duelo. Que porra é essa? X1 com os amigos. Hummm. Entendi. Nossa, eu vou fazer um bagulho de spamar cobrofudo. Vai ter spam de pirocuda. Ele vai ter direito a cone, espelho e gelo. Hello. Hello. Eu nem tenho que monitor já. Você vai monitorar o quê? CP? Não tem CP nessa porra. Não tem CP nessa porra. Vai, 17. Vai, 10, 17. Vai, 10, 17. Ó, sai em 350. Nossa, filho deus. A gente tá atrasado pra caralho hoje. Hello. Mas eu acho que antes das 1,50 a gente termina. Não. Acho que nem as das 1,50. Hello. 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 Não vai ser hoje que a gente vai pegar o primeiro lugar. Como vocês sabem, é que não vai ser hoje que a gente vai pegar um negócio, né? Porque os caras tem que analisar. Ah, não sei que esse cara é gringo, né, mano? Imagina o cara tentando analisar essas baboseiras. Olá, cara. Olá, cara. Qual que foi The Bad in English? Olá, eu sou Marcosoft Support. O gigante agora foi um... Um serzinho muito maldoso, né, cara? Só tem que chegar em 550. Agora é mais rápido. Agora é tipo, acho que de 30... É 20 em 20. 30 em 30. É uma bagulha assim. Tá jogando bem. O gigante aqui levou 16. Nossa, o cara usou tornado. Matou todas minhas pirucudas. Só que minhas pirucudas do outro lado matavam tudo dele. Que maldito. 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 Flash salvando o dia Clutch, como diriam os gringos, Clutch. Já estou me tornando um programe mesmo. Olá! 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 Olha que impressionador inodente. Olá! Olá! Essa p*** de bebida já perdi. Beguei ele e eu gosto. Olá! Eu não sei, mas acho que o jogo é criação, acho que gringa, não é brasileiro. Acho que só traduzi o jogo. Nossa, eu ganhei do cara. Eu sou um... Mas, para variar, eu ganhando. Hum, um ganho de três coroas. Já vão andar o Ops e o Chorinho. Ah, não é para spamar emoji? Ganhei de um cara com o nome dourado, o cara paga, porque se enxufa. Olá! Estou de pedofilo. Olha dinheiro, recorre dinheiro. Nossa, torre do cara é nível 14. Dor... 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 É, só tem que chegar na 550. 50 minutos. Olá! It's... Nossa, minha flecha não mata pelo cujo ali, porque é muito alto. Hello! 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 Essa corandeira não riu mais nada? Que bosta! Cajou uma P.E.K.K.A. Fudeu! Caiu por terra, todo mundo está em terra. Oh não! Eu morri no bapiro! Vamos, 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 vamos! Vem cá na minha fila, tudo é que eu vou correr no mercado! Mas eu estou ganhando, estou ganhando! Vou pegar isso aqui, e jogo isso aqui! Nossa, só expande piracudos! Caralho! Que? Jogou uma P.E.K.A. contra minhas pirofudas! Tá maluca, irmão? Você não percebeu o que fica com as pirofudas chamadas? Cone! Nossa, que clone bosta! Cone! 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 PELEC�! Release abasa! Show de pirofudo. MIRHA! Hello! Hello! Muito legal ir destruindo acordo com하세요 da cor dos caras por 200 de fogo anual! Nosso, oscorergiam avantees! Esse cara é um câncer, o que está ajudando? tenderly Boa, boa! Já é show-te! Hello! Multitask, multitask! Hello! Uum, кв e Man Thunder. Essa curandeira batalhadora aqui não tá mais rendendo não, cara. Tem que aumentar a representatividade feminina, porque esse bagulho aqui não tá mais curando, cara. Caraca feminina ruim, que que é isso? Eu vou pedir o conflito do outro lado. Acho que eu vou ganhar no carmaço mesmo, nosso flash. Aguenta, aguenta, é só, é só mais um pouquinho. Já tá acabando, já tá em 450. É real, é real, tipo uns 15 minutos. Porque vai dificultando o jogo, né, cara. Ah, não, a peca, a peca do cara tá evaporando, ó, evaporou. Quarto de elixir, nossa, e pirocura pra todo lado, e o cara não sabe o que fazer, o cara não sabe o que fazer. E se fudeu, vai usar a guarda na casa do caralho. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, muito fácil de jogar isso. É, definitivamente a gente não vai bater o recorde dos caras. Precisamos treinar mais aqui. A gente já sabe o que é isso, criar numa categoria que ninguém nunca nem jogou. Acorda dinheiro, aí, acorda dinheiro. Nossa, eu fui numa batalha normal. Nossa, eu fui numa batalha normal com esse deck mini, meu Deus. Cacete, o que você pudeu? Eu tô com um deck de explode piracuda, num avatar normal. Será que eu consigo ganhar? Descobriremos no próximo episódio. Nossa, as cartas do cara já deu 12. Talvez eu esteja fudido. Por que o cara levou as flechas aqui no jubu? Peso! Eu vou ganhar quatro curadoras batalhadoras. Vamos dar um gás, vamos dar um gás, chama os caras, vamos dar um gás. Vamos virar! Vamos virar! Vamos virar! Vamos virar! Vamos! Vamos virar! Não acredito, eu desacredito. Eu sou o Universal, vamo lá porra! Vamo! Você terminou o catálogo já! O que que falta comprar? Mas você já tem dinheiro? Eu sei, eu sei, mas já tem? Mas o jogo acaba em 550, nessa fase você tem que comprar o catálogo, tudo! Eu vou na areia morte, eu sou uma areia merda! Eu acho que, é, provavelmente os caras tem que analisar essa coisa, sei que os caras, tipo... Nossa, tem uns caras que é contratado pra assistir isso, Lucas! Ou os caras são lá com a foda, ou não, é justo! O cara vai vendo, tipo, sei lá, de 5 em 5 minutos por vídeo e pulo assim com a foda, eu acredito! Será? Porque assim, eu acho que os caras, tipo, checam o básico, tipo, checam a beleza, eu acho que eles checam, tipo, onde você iniciou, onde você vai, tipo, terminou os requisitos básicos e se você concluiu a categoria, né? Eu acho que o cara não vê, tipo, uma hora e quarenta de vídeo! É que é humano que tem que analisar essa coisa! É, tipo, manda todo mundo, vai, 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 vai! Que lindo! Bicho que eu jogou veneno no meu, bicho que cura! É que bicho burro! Hello! 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 Fui mais burro, eu nunca joguei clone enquanto em bebê dragão! Bolsonaro é norte, Bolsonaro é... Já fechou o dia! Puta que eu pariu, o caso eu acho que a gente vai pegar o segundo lugar! Cata-lo, 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 cata-lo! Foi! Último dia... Nossa! Bolsonaro é norte, bicho, 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 bicho! Hello! Ah! Boa, deixa eu ver qual que é o segundo lugar! Foi o primeiro, acho que a gente já perdeu, porque o primeiro acho que é quarenta e seis, é uma porra! Hello! Hello! Esse pedido é um pequenininho! Hello! Nossa, não, o primeiro lugar já já perdeu, um minuto e quarenta e quatro! O outro é um minuto e quarenta e sete, Lucas! É, se... Pô, se... Segundo lugar... O primeiro lugar a gente... O primeiro lugar a gente perdeu, mas essa é a nossa primeira tentativa, né, cara? O primeiro lugar a gente perdeu, mas essa é a nossa primeira tentativa. É, se... Pô, se... Pô... Pô, se... 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 Mas é uma boa tentativa Você é a primeira? Mas acabou, Lucas Acabou O sofrimento acabou Oh, acaba o sofrimento Acaba logo Acaba logo Chega, chega Não aguento mais Tira, caralho, tira Tira, caralho Você tem que apertar no continue O que você fez? Não! Puta que faria, Lucas Perdeu Nossa, vai adicionar 3 minutos Também não tem terceiro lugar Uma ótima tentativa Uma ótima tentativa Uma ótima tentativa A meta não me afeta Mas a meta afeta a mim E aí A meta afeta E aí E aí E aí E aí Já jogou o jogo errado, olha que bicho burro. Nossa! Tem de lá embaixo, tem de lá embaixo. É, nossa, passamos do longe. Eu acho que não vai ser sub-50. Não, sub-50 não tem como. Olá! Olá! Atende os meios, atende os meios. Atende lá embaixo. Atende o meio lá embaixo. Olá! Olá! Será que vai dar? Se cada um der 20 de 5... Fudeu! Lucas, fudeu! Os caras vão ter que dar mais de... Nossa! Quatro! Nossa! Quatro! Um dia a gente vai ter que refazer isso aí. Mas não hoje, que quatro horas seguidas de pinguim engineer... Como diria um... Um filósofo... É foda! Passe média só foi... Eu, eu, eu... Não vejo telecínio. Só vejo de biolo! Eu, eu, eu... Nossa... Puta que eu parei... Imagina, Lucas, a gente vendo isso daqui, sei lá, seis anos... Não, não, não tô falando desse vídeo antes, tô vendo esse vídeo. Imagina a gente daqui seis anos, vendo esse vídeo e... E tendo conversas que a gente apagou da nossa memória. Tem, tipo, conversas assim que a gente... Que a gente não lembrava, a gente não fazia ideia das coisas que a gente falou. E a gente vai ficar tipo, caralho! Isso totalmente é uma coisa que eu falaria, porém... Eu não tenho memória disso. Como tá sendo o seu dia, Peter do Futuro? Vou me preocupar um pouco com você. Não, mas sério... Você tá melhor... Já deu um jeito na vida. Eu sei que as tuas merdas dependem de mim, mas... Porra... Você também tem que agradar um Peter do Futuro. Isso daqui tem que entender as coisas. Hello! Hello! Tá estrela bem? Hello! Não sei mais pra quem tá mostrando esse vídeo. Se você não é... Eu ou o Lucas e tá assistindo esse vídeo... Hello! Hello! Tem isso, mas... Porra, você tem que ir pro médico, cara. Você tem que... Procurar amigo... De alguma coisa muito errada nessa sua vida. Muito errado! Hello! Não, não... Isso aí é impossível. Isso aí é impossível. Não, vamos daqui... A gente manda um vídeo pra alguém, Pra gente ficar... Nossa... Essa aí você não vai conseguir nem fuder. Hello! Hello! Oh, vai! Você precisa de mais quanto? Mais 100... 170? Não! Nossa! Você tá indo pior a cada run? Você tá indo pior a cada run? Nossa senhora! Nossa! Essa aí a gente... Eu ouvi! Tá, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Manda os cara lá embaixo. Manda todo mundo pra baixo. Vai jogando o máximo pra baixo possível. Porque fica mais perto do balcão. E daí você vai criando uma sequência. Daí você já cria uma sequência de óculos. Eu pego do meio. Manda o cara lá pra cima. Manda o cara lá pra cima. Hello! Entende o cara lá do meio. Manda os cara pra mesa. Manda os cara pra mesa. Entrega a comida e atende o cara lá de cima. Atende o cara lá de cima. Do meio. Boa. De cima. Pega alguém pra mesa. Eu mando os cara pra lá. Pega o chá. Pega pra cima. Eu vim pra mesa. Atende lá embaixo. Atende o café. Atende os cara. Eu vim pra mesa. Pega a comida. Pega a comida. Atende lá embaixo. Atende lá embaixo. Atende lá em cima. Atende lá em cima. Atende lá em cima. Atende lá em cima. Tem que pegar a comida. Tem que pegar a comida. Ir pras duas mesas. Hello! Hello! Atende tudo lá embaixo. Hello! Boa! Vai lá pra cima. Eu recorre o dinheiro. Eu recorre o dinheiro. Pega as comidas. 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 Atende lá lá. Os dois. É desv tão difícil. Não! Lá embaixo! Lá embaixo! Lá embaixo! Atende! Atende! Atende lá embaixo! Que difícil! É um pardo. Comida! 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 Lá em cima. Lá em cima! Fiz os dolares Hello Não, fodeu Caraca, por que os caras só dão 15 dolares? Nossa, 8 dolares Nossa, cada dia está pior Ah Acho que cada dia está ficando mais difícil Não Olha lá Manta o cara para baixo Vocês tem que fazer a logística Ai, que vontade de me engenhar Não sei o que eu poderia me engenhar Está embaixo Cara, acho que esse tema está fudendo muito Você devia ter trocado esse tema Hello É um baú de andar Não, isso não é um baú de andar É um baú mais que o andar Hello Atende lá em cima, atende lá em cima Hello 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 Ele é um baú de andar Hello 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 Embaixo, em baixo Junta o dinheiro, junta o dinheiro Hello Junta o dinheiro, junta o dinheiro Hello Hello Olha a comida dos caras Olha a comida lá em cima Não é lá em cima Puta que coisa de comida Hello Hello Em baixo, em baixo, em baixo Atende o cara, atende o cara Manda o cara para a mesa Atende a mulher, atende a mulher Atende a mulher Hello A mulher não pediu ainda Maldito, limpa a mesa Hello Hello Atende o cara lá em cima Atende o cara lá em cima Atende o cara lá em cima Vou, vou, vou Limpa a mesa, limpa a mesa Atende o cara lá em cima Atende o cara lá em cima Atende o cara lá em cima Manda, manda, manda os cara para Puta, pariu Limpa a mesa, limpa a mesa Vem pra mesa Vem pra mesa Lindo pra mesa Atende os cara, atende os cara Meu Deus, fudeu Entrega o peixe Recore a grana depois Foca na Atendimento Fudeu Nossa Vai ter que ser noventa e um Pra tu Credo, que por que você O dia está pior, cara Fica O dia Tá, por que você A canção eu não? Hello Hello E aí E aí Você vai reclamando de Clarinha E agora tem o Carinha Atende, 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 atende Vou, 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 atende lá embaixo Lançam lá pra cima Já dá, já dá comida Vou, limpa a mesa, limpa a mesa Entrega a sopinha pro cara Manda os caras lá pra baixo Atende, atende todo mundo, atende todo mundo Lá em cima, lá em cima, lá embaixo Atende lá embaixo Dinheiro, manda os caras lá pra baixo Atende lá embaixo Limpa a mesa, vem, 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 vem pra mesa Limpa a mesa e entrega a comida Atende lá embaixo, atende lá embaixo Atende osso do meio Limpa a mesa, manda os caras lá Já pega o dinheiro, já vem pro dinheiro Limpa o dinheiro, atende lá embaixo Atende lá em cima também Atende, atende, atende Manda lá, limpa o dinheiro, manda o carro Atende lá embaixo Atende lá embaixo Atende lá embaixo Tá clicando errado pra mim Manda lá pra baixo, atende lá lá Manda as comidas, manda as comidas Tá clicando errado Olha o cara lá no meio Olha o cara lá no meio Atende lá embaixo Atende lá embaixo Liga lá comigo Atende, atende Limpa as mesas Você não tá atendendo o cara, tadinho Foda Nossa, essa aí Essa aí Atende o cara Nossa, essa aí Foda Dinheiro, dinheiro, dinheiro Recorde o dinheiro Atende lá embaixo Atende lá em cima Pega com medo Atende lá em cima Foda Nossa, foda Nossa, essa aí foi terrível Troca o tempo Atende lá em cima Atende lá em cima Atende lá em cima Você já não viu Atende lá em cima Atende lá em cima Atende lá em cima Ah, é porque é cansaço, né? Hello, hello! Hello, hello! Hello, hello! Hello, hello! Hello, hello! Hello! Hello, hello! Hello! É papel ou não? Hello! Hello! Lá embaixo, entrega comida pra cá! Trega o sorvete! Tem como você iniciar só... Já fecha essa partida e inicia outra, se for! Só rodar? Que aí você não vai conseguir! Hello! Hello, hello! Hello, hello! Hello! Há! Eles têm que ter uns pedidos do torto, ó! Não! Já, já fecha essa aí! Você ver, antes... você tá com uns anos oitenta, você não vai nem bater nada! Hello! Hello, hello! Ah, não tá clicando já, tua mente já tá falhando. É, ele também acha que tá falhando. Faz uma ordem, tenta ir fazendo sequencial as mesas. Porque daí você já consegue padronizar o tempo. Ó, você vai entregar o prato e atender o último. Atende lá. Atende lá ao meio. Atende lá em cima. Tá em cima. Acorda o dinheiro, atende lá embaixo. Atende lá em cima. Atende lá embaixo. Anda para a mesa Vem para as mesas, atende a mulher Vem para a mesa, atende lá em cima Vem para baixo Vem para as mesas, manda as comidas, atende lá em baixo quando voltar Vem para todo mundo Traga comida e junta o dinheiro lá em cima Junta o dinheiro, junta o dinheiro Dinheiro, boa Olha a diferença, está com 400 já Atende lá em baixo Tem que pegar os pratos, lá em cima o café Lá em cima o café Lá embaixo a sopa Lá em baixo a sopa Bola e café Não, não, não 9 dólares só Oi O menor que podem te dar é 9 dólares 20 minutos Não, não, você tem que fazer depois e dar o continue Não, não, não Continue Continue em baixo Foi Foi Obrigado Obrigado Obrigado